E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é parte 2 de comprinhas na Shein, eu fiz a minha segunda comprinha. Se você ainda não viu o vídeo da primeira, que inclusive eu mostrei essa blusinha aqui, que eu comprei lá, eu vou deixar aqui nos cards e também aqui no box de informação pra você assistir depois. E hoje eu trouxe mais comprinhas da Shein, que vem nesse saquinho aqui que todo mundo já conhece, porque eu gostei muito da primeira compra, então eu resolvi fazer a minha segunda. Vou provar aqui tudo com vocês na hora, só tem duas peças que eu provei antes. Vou mostrar aqui pra vocês, falar o que eu achei, mostrar preço, tamanho e tudo. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo e me segue também lá no meu Instagram, que vai ter foto com esses looks com certeza por lá, tá bom? Então bora começar. Vou começar falando preço, porque eu sei que todo mundo quer saber quanto que deu o total das compras, né? O meu total foi de R$351, eu usei um cupom de R$50 de desconto e foi um dia de frete grátis. Então aproveitem sempre quando o frete estiver grátis. Mas teve R$5 da garantia de frete, então totalizou R$306. Eu achei que foi um preço muito bom pelas peças que eu peguei, então bora começar mostrando as peças. Vou começar com uma coisa diferente do que eu comprei de roupa, que foi essa capinha aqui que saiu R$18,83 com cupom de desconto. O meu iPhone é o XS Max e aí eu peguei essa capinha aqui marmorizada, que eu achei tudo pra mim. Vou colocar a capinha aqui, como eu falei, meu celular é o XS Max. E ela é uma capinha de plástico, ela não é muito resistente, mas ela é linda, sabe? E as laterais dela deixam os botões aqui de fora, em cima e embaixo também. Então não é aquela capinha pra você usar na intenção de super proteger o celular, sabe? É porque ela é bonita mesmo e eu acho que pelo preço vale a pena. Vamos começar com as roupas, então. Eu peguei esse vestido aqui de fundo preto, com estampas de margaridas brancas, que eu achei uma fofura, a alça dele é fininha. E ele tem um leve babadinho aqui em cima, eu achei ele muito bonito. E esse daqui é o segundo vestido casual do meu guarda-roupa, tirando assim vestidos mais de festa. Eu não sou muito habituada a ficar usando vestido assim no dia a dia e pra sair, porque é difícil achar vestidos que eu goste no meu corpo. Então esse daqui eu peguei XS, ele saiu por R$20,55. Então eu peguei um bem baratinho pra ver se eu começo assim a me habituar a usar. Afastei pra vocês verem direitinho aqui como ele fica no corpo. Eu gostei bastante como ele ficou, então eu acho que pra quem não tá habituado a usar vestido, eu vou conseguir usar ele bastante. Eu achei o comprimento ok, até porque eu acho que quando eu andar, ele vai acabar subindo um pouco. Eu gostei também da alça, o tecido, eu achei muito bom. Ele é até quentinho, eu tô até ficando com um pouco de calor, porque eu tô com as janelas fechadas aqui. Ele não é transparente. Aqui em cima ele ficou um pouquinho largo aqui embaixo do braço, então eu acho que quem for magrinha que nem eu, mas tiver mais peito, vai ficar melhor ainda, sabe? Porque vai preencher. Mas em mim ficou assim, eu gostei de como ficou. Acho que ficou bem bonito e valeu super o preço. Comenta aqui pra mim o que você achou. As próximas peças eu comprei pensando em usar juntas, em montar o look. Então eu comprei um top XS, que saiu R$24,00 de uma alcinha só. E também eu comprei uma bermuda, tipo de moletom, que tá super em alta na gringa, que foi R$48,85. O topzinho ele é assim, de um ombro só. Ele é básico, mas eu não tenho nenhum nesse estilo, e é sempre bom ter vários tipos de topzinho assim, né, no guarda-roupa. Pra montar look já com essa bermuda aqui. Aqui ele tem um cadarço pra amarrar, que realmente aperta mais o short, aqui em semelha de elástico. E aqui do lado ele tá escrito 90's Baby. Eu sou nascida nos anos 90, então deu match. Por eu ser magrinha, não ser super encorpada, eu não sei se vai ficar legal. Mas eu resolvi arriscar, porque tá super em alta lá nos Estados Unidos. E eu acho que vai acabar pegando aqui no Brasil também. Então já peguei pra aproveitar. Então vamos ver juntas se vai ficar bom ou não. Então vamos lá, as duas peças são XS. Essa daqui não ficou tão justinha aqui no corpo. O tecido dela eu achei um tecido gostosinho. E a bermuda ela não tem acabamento aqui na barra. Eu achei que ia ter, acho que eu não prestei atenção na foto. E mesmo sendo XS, eu ainda tive que dar uma apertadinha aqui no cadarço aqui da cintura. Eu não sei o que que eu achei dessa bermuda. Me ajudem, comentem pra mim se vocês acham que ficou legal ou não. Então comenta aqui pra mim e deixa o like se vocês gostam desse tipo de vídeo de comprinhas e provando também no corpo, porque eu adoro fazer. Assim, eu acho que falta costume. É um look diferente. Vamos pra próxima peça então, que é um conjuntinho. Que vem a bermudinha cinza e o topzinho. Um topzinho cropped. Eles são cinza e são de um tecido diferente. Ele não é liso. Eu achei bem bonito, mas eu já vi, mesmo sem provar, que ele é transparente. Ó, vocês conseguem ver minha pele aqui do outro lado, né? Então vamos ver no corpo como ele fica. Ainda não provei, ele é XS. E ó, o que eu esperava aconteceu. Ele é transparente e eu estou de calcinha vermelha. Então provavelmente vocês podem estar vendo. Eu não vou nem virar de costas, porque senão vai dar nitidamente pra vocês verem. O topzinho eu gostei. Eu tô com aquele sutiã que cola, sabe? Pra provar todas as roupas. E aí aqui não tá aparecendo, mas os shorts depois eu vou testar com uma calcinha cor da pele, uma calcinha bege, pra ver se não aparece, mas ficou bem transparente. Se ficar aparecendo mesmo com a calcinha bege, eu acho que eu não vou conseguir usar pra sair, a não ser que eu use com camisetona, tampando, sabe? Mas eu queria muito usar o conjuntinho, né? As duas peças juntas. Mas não sei se vai dar, mas esse é meu intuito. Por ser conjuntinho 35 reais, eu só devia esperar, né? Que não ia ser um tecido muito grosso. Mas eu ainda gostei. Fazendo o close, eu tô vendo que mesmo o sutiã sendo bege, tá dando pra ver. Então mesmo sendo bonito, eu acho que eu não recomendaria esse conjuntinho. Mesmo ele sendo bonito e barato. A não ser que pra você não tenha problema esse detalhe. A próxima peça é uma que eu também não tenho no meu guarda-roupa, que é macaquinho. Eu peguei curto, porque a gente tá no verão, né? E pretinho, que é básico. Dá pra fazer vários looks. Aqui a alçadeira é fininha e ele tem o detalhe de borboleta, que eu tô super na vibes também. A borboleta é a identidade do canal agora. Esse daqui é um look que eu já usei, eu usei ontem. E também provavelmente já vou ter postado uma foto com ele lá no meu Instagram. Então me segue lá pra conferir e bora ver como que fica no corpo. Eu gostei muito. Já usei ele ontem, inclusive eu usei sem o sutiã de colar, que eu tô por baixo hoje. E ficou super bom. Não fica aparecendo assim, bico do peito, nem nada. Dá pra usar tranquilamente sem sutiã. Mas eu achei que ele ficou muito lindo. Já tem foto com ele, provavelmente eu já vou ter postado lá no Insta. E eu achei muito lindo. Ele é super confortável. Conforme anda, ele dá uma subida aqui na coxa. Mas nada que você dá uma arrumadinha assim e não resolva. Acho que essa foi uma das peças que eu mais gostei. Eu tenho certeza que eu vou usar muito, porque é muito prática. Já fica um look super legal, com tênis, acessório, uma make legal. E é isso. O que vocês acharam? Comenta aqui. Essa próxima peça é complicada. É um biquíni que eu achei lindo, maravilhoso. Ele é branco, com estampa aqui de borboletazinha azul, que eu tô super viciada em borboleta, né? A parte de baixo, ela é bem cavada. Ela é tipo asa delta, mas ela é de amarrar. Ela é super cavadinha e bem fininha. Eu vou colocar a foto da modelo aqui. E tem um problema. Por quê? Paguei R$46, achei que o preço valeu a pena. Mas a parte de baixo, eu super coloquei de boa, porque, né? Uma fitinha aqui de cada lado. Mas a parte de cima, eu ainda não consegui colocar, gente. É meio complicado, porque tem muitos fios. E realmente, eu vi gente lá nos comentários falando que é meio complicado, que até a pessoa pegar o jeito, foi difícil. E eu ainda não consegui. Eu tentei colocar antes, até poder pra ficar mais fácil quando eu fosse gravar aqui o vídeo pra vocês, mas eu não consegui ainda. Então, eu ainda tô tentando desvendar como eu coloco esse biquíni, tá? Quando eu conseguir, se eu conseguir antes de postar esse vídeo, eu vou colocar aqui uma foto. Mas se eu não conseguir, enfim. Em breve, vocês vão me ver usando lá no meu Instagram também. Mas eu gostei muito dele, achei que valeu a pena. E pelo menos na modelo, ficou super bonito. Então, estou com esperança. Só preciso aprender como coloco isso daqui. Meu namorado resolveu pegar duas coisas pra ele. Então, ele pegou uma camisa preta, que foi R$61,68. Mas ela tá lavando, eu vou mostrar aqui pra vocês. Num take separado, é uma camisa preta muito bonita, mas eu já recomendo que você lave ela separada. Se você comprar, lava ela separada de outras roupas, porque soltou muita tinta. Eu coloquei ela num balde com um pouquinho de sabão, porque eu já imaginei que ia soltar tinta. E tinta preta em outras roupas ia manchar. E realmente, a água ficou super preta. Então, dá uma lavadinha nela separada. Vou mostrar pra vocês aqui no take separado. E ele pegou também um colar, que foi R$14,58, um colar prateado. O fecho dele é normal. Vamos colocar ele aqui, pra ver como ele fica. Eu tô de brinco prateado mesmo? Vai combinar. E claro que ele pegou pra ele, mas eu também vou usar, né? Ó, gente, gostei bastante de como ficou. E achei que valeu a pena pelo preço. Não sei quanto tempo vai durar. Eu ainda não tinha comprado acessórios, assim, prateados ou dourados na Shein. Mas eu vou contando pra vocês lá no meu Instagram. E de brinde, pelo valor das minhas compras, eles me mandaram essa esponjinha. E eu tava usando esponjinha, então eu tava torcendo pra ela ser boa. Aqui ela tá úmida, porque eu usei ela pra fazer a make de hoje e também usei ela ontem. Então eu gostei dela. Ela cresce bem. E ela é bem macia, ó. Vocês conseguem ver que sem esforço eu consigo amassar ela. Eu gostei bastante. É um brinde bem legal e útil. Eu achei até que por ser brinde ela poderia ser ruim e dura, mas ela é muito boa. Então eu curti bastante. Então essa foi a minha segunda comprinha na Shein. Deixa o like se você gostou e comenta qual foi a sua peça favorita. Se você quiser ver a minha primeira comprinha, eu vou deixar aqui nos cards e também no box de informações. Não esquece de se inscrever antes de ir embora. E também me segue lá no Instagram, porque com certeza vai ter foto com todos esses looks. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho